Uma loja tradicional ali na Avenida Castelo Branco e infelizmente encontramos lá mais de 6 toneladas de suplementos e rações para animais, para equinos, aves, bovinos, suínos. E foi a maior apreensão até hoje do registrado Procon Goiânia. O ano passado a gente já tinha batido um alto índice de 4 toneladas numa fábrica de tinta, numa loja de tinta e agora tem esse valor alto aí nessa casa agropecuária. Agora, esses materiais estavam misturados a produtos com data em dia ou estavam sendo vendidos todos com data vencida? Não, estavam, inclusive estava para que os consumidores comprassem normalmente, estavam lá expostos na loja, não estavam em estoque e graças a nossa fiscalização de rotina, acabou que nossos fiscais aí descobriram essa quantidade enorme de material aí vencido. Inclusive não só essas ações, mas também encontramos aí 18 vacinas para aves e gados que também estavam vencidos. Agora, pelo lote, pelo que foi aprendido de vacinas inclusive, isso estava sendo comercializado, né? Sim, estava, como eu falei agora há pouco, estava exposto para que o consumidor pudesse comprar. Então, Loares, a gente sempre repete aqui para que o consumidor na hora da compra, que se oriente direitinho, dá uma olhada no produto e tem essa normativa aí de olhar a questão da validade. O Código de Defesa do Consumidor proíbe a venda, a comercialização de produtos vencidos. Então, cabe a nós, consumidores, fiscalizar nós mesmos e procurarem comprar aí produtos dentro do prazo de validade. Agora, o que acontece agora com essa empresa que fica numa região onde tem muitas lojas do ramo? Sim, Loares, eles primeiro são obrigados a contratar uma empresa para fazer o descarte correto desse material e eles vão ser multados com uma multa que pode chegar a um valor aí de 10 milhões de reais. Vai depender se a empresa é residente, vai depender do aporte financeiro da empresa para ser calculada essa multa, né? No valor de até 10 milhões para que a empresa realmente pague. Agora, quando a gente fala 6 toneladas, 6 mil quilos, isso quer dizer ração, quer dizer que tipo de suplemento animal, né? Então, pode ser que muitos agropecuaristas estavam fornecendo isso para os animais. Exatamente, né? Isso pode trazer um dano maior aí para os animais. Não é só porque nós estamos comprando suplementos e rações para animais que a gente pode comprar ou pode repassar isso para os nossos animais, produtos vencidos, né? Isso pode trazer um malefício aí. Então, a gente sempre observa mais uma vez os consumidores aí que procuram sempre comprar aí, orientar, verificar direitinho o produto que está levando da loja. Inclusive, quer dizer, o camarada agropecuarista compra uma ração, compra um insumo, um suplemento desse, vai lá, dá para os animais, fornece para os animais. Isso pode matar os animais porque já está vencido. Isso pode, né? Dependendo do prazo de validade, ter uma outra reação aí no organismo desses animais e pode ter um prejuízo grande. Então, o alerta, Gustavo, é olhar a data de validade em tudo, né? Inclusive, nesses produtos que a gente, às vezes, nem presta atenção, né? Exatamente. E era isso que estava ocorrendo lá na loja, né? Estava passando por despercebido. Se não fosse realmente nossa equipe de fiscais aqui, eu quero agradecer toda a equipe do PROCON, estariam sendo comercializados, ainda continuam sendo comercializados esses produtos vencidos. E eu quero ressaltar, Oroares, que o prefeito Rogério Cruz, ele sempre tem demandado o PROCON, não só na parte da fiscalização, mas na parte de orientação. Inclusive, essa loja também foi orientada a algumas irregularidades, como, por exemplo, a falta de precificação nos produtos, né? Que estavam lá para serem comercializados. Então, a gente está aí, o PROCON está à disposição dos consumidores goianos. Se tiverem alguma dúvida, por favor, que entrem em contato para que a gente possa esclarecer.